eu gostei demais é gostoso eu acho que é sensível é mas assim é muito bom prazeroso vou deixar até carregando já o cadilhar dinossauro tá vendo o joguei daqui em tranquilo botão você vai acostumando com ele fiz até um especialzinho tudo é legalzinho comprar depois o controle extra né mas eu gostei é muito bom compensa-se de minigame né assim esse é o melhor mesmo muito dos jogos né já vem com o pendrive tudo certinho mas tem que colocar o crédito eu tava aqui ia ficar conversando até meu negócio aqui é chave sabe mesmo bom assim graça não é só por muito graça Desculpe meu site Hum, meu mosquitinho pessoas muas Mas ontem Eu tenho Daviss Eu nunca um Amém.